Olá gente, tudo bom? Tá aqui o programa Linguagem do Corpo pra trazer pra você esperança, autoconhecimento, a saúde, a harmonia, a felicidade. Tudo bom, Lu? Tudo bem, Cris. Olá, ouvintes. Olá, gente. Então, hoje a gente quer falar de uma coisa que tá todo mundo aí falando, claro, não vou falar da greve, vou falar como que as pessoas, os brasileiros, nessa situação, devem se comportar no coração. Por quê? Porque enquanto está tudo bem, as pessoas, tá, tá tudo joia, beleza. Ninguém se preocupa com nada. Ninguém se preocupa com nada. Ah, tá tudo joia, narizinho levantado, comigo nunca vai acontecer. Então, gente, vamos prestar atenção numa coisa. Sempre, em todos os nossos programas, nós falamos das leis do universo. Causa e efeito, a lei do retorno, semelhante atrás semelhante, a lei da projeção, né? A lei do silêncio, a lei da doação, a lei do distanciamento, né? Então, veja que coisa. Nada acontece por acaso. Põe a sua mão no coração, uma mão na mente, e pensa, por que vocês acham que as coisas acontecem? Vocês acham que é aleatório? Ou vocês acham que é simplesmente por causa de corrupção? Ou por causa disso, daquilo? O que acontece é, todas as mudanças necessárias, elas só acabam sendo realizadas no caos. Infelizmente, infelizmente. Você quer ver uma coisa? Enquanto alguns países já tem carro elétrico, o Brasil ainda continua com petróleo. Então, olha que interessante, todo mundo, todo mundo está agora na mesma situação. Os brasileiros estão todos no mesmo barco. Olha que coisa. Se você olhar pelo lado da União, agora, neste momento, não existem ricos e pobres, não existe o grandão e o menor, não existe diferença de raça nenhuma. Eu, como aquariana, estou vendo isso. Claro que muita gente está sofrendo, né? Eu também tenho empresa. Eu tenho muitos funcionários. O Luiz tem a Caira Editora, com funcionários. Nós também temos aluguéis, impostos, salários, um monte de conta para pagar. Mas olha só, gente. Tenha fé. Fica calmo por dentro. Porque existem vibrações, frequências vibracionais. Isso é física quântica. Não entra nessa do noticiário. Para, põe uma musiquinha bem relaxante. Vai meditar. Não adianta você ficar dando pernada, gritando ou até criticando o programa que eu estou fazendo hoje. Por quê? Programas de rádio que estão falando suas opiniões políticas e todo mundo brigando. Isso daí já existe. Agora, o que nós temos que fazer? Eu achei tão bonitinho. Nós recebemos agora há pouco uma foto e um texto do nosso irmão, amigo, Leandro Reck, gêmeo. Sabe o que ele está fazendo? Ele pegou os filhos e foi andar de bicicleta. Ele foi assim. Eu estou tendo saúde, estou mais próximo dos meus filhos, não estou gastando combustível. Então, assim, não importa o que está acontecendo, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Pensa positivo. Quantas coisas boas vão acontecer agora. Por quê? Porque a tecnologia, ela está tremendamente avançada, mas não no nosso país. Então, é interessante que devido aos altos e baixos do nosso país, as pessoas estão necessitando de outras coisas para viver. E os cientistas já estão trabalhando em cima disso, não é? Aquelas máquinas autocontínuas que antigamente foram retiradas, escondidas. Por quê? Porque daria liberdade às pessoas. Não precisariam mais pagar para empresas privadas, água, luz, essas coisas. Então, cada coisa que acontece de ruim, que é realmente sofrido, eu não estou dizendo que não é sofrido, mas fique em paz. Vocês vão ver quantos cientistas brasileiros e outros vão começar a criar situações em que o ser humano vai se tornar cada vez mais independente. Está na hora. Se vocês não sabem, na década de 40, já se lançou foguete. Sim, a Alemanha lançou foguete, sim, para o espaço, na década de 40. Na década de 50, na década de 60, eles já mandaram sondas para outros planetas do nosso sistema solar. Tecnologia, o mundo tem. Alguns países podem ter acesso, outros países não têm acesso. É verdade. Então, cada vez que acontece uma coisa que parece que vai derrubar todo mundo, e greves e tudo, no fundo, as pessoas são obrigadas a sair pela culatra. A se adaptarem também às situações. Exato. Eu não estou dando minha opinião. Eu estou falando de forma espiritualizada. Existem várias formas de você ver o que está acontecendo. Se tem greve, se não tem, se tem doença, se tem pandemia. Tudo isso é para você se melhorar como pessoa. Saia da vibração negativa. Fale coisas boas. Pense coisas boas. Evite pessoas pessimistas. Evite noticiários que ficam envenenando vocês contra alguém, a favor ou não, a quem faz greve. Fica com você e com teu Deus, porque isso tudo vai passar. Não se apavorem. Exato. Não entrem em pânico, porque tudo vai acalmar. Vai sim. As coisas vão melhorar. Se você é daquelas pessoas que não tem mais fé e que acha que Deus deveria estar resolvendo todas essas coisas e que Deus não está olhando por ninguém, é porque você não conhece as leis do universo. Deus já deixou tudo bom, tudo maravilhoso e tudo perfeito. E deixou a gente numa frequência vibracional de amor. Aí, ele colocou assim, no bolsinho de cada um, as leis do universo. E aí, as pessoas fazem o que querem com os pensamentos, com as emoções e colhem as suas consequências. Gente, por favor. Povo brasileiro que amo tanto. Minha pátria querida. Juro, o hino nacional brasileiro me emociona. Eu choro. Porque o hino nacional é a nossa terra. Não é o nosso governo. É a nossa terra. É a terra que nós reencarnamos. É a terra que está nos dando oportunidade de não ter mais caos naturais. Não tem nada na nossa terra ruim. Mas todo o povo brasileiro precisa começar a olhar para si mesmo. Começar a dar bons exemplos. É muito interessante quando a gente vê as pessoas que mais reclamam da desonestidade do governo. São as pessoas que mais fazem porcaria e não percebem. Você está com o seu filho no carro. Está lá, ele está com você. E você grita no trânsito. Você xinga. Você já está ensinando o teu filho. Olha que interessante. Aí você está com sua esposa ou seu marido. Crianças no carro. E você estaciona em fila dupla. Você dá exemplo. Você fuma. Você bebe. As crianças acham que os líderes são os adultos. Aqueles próximos. Papai, mamãe. Então eles estão só aprendendo o que eles vão fazer no futuro. E copiando, né? Copiando. E isso não deixa de ser desonestidade. Se você é uma pessoa que se preocupa em fazer suas coisas rapidamente. Furar fila. Né? Ah, o meu é rapidinho. Você não está pensando no outro. Então, como semelhante atrás semelhante, ponha uma coisa no seu coração e na sua mente. Os inocentes não serão punidos. Pelas leis do universo, cada um colhe aquilo que plantou. O pior é que muita gente acha que eu estou falando besteira porque na cabeça dessa pessoa, ela não vê que ela faz coisa errada. Ela não acha que ela está errando. Ela acha que o outro é que tem que mudar. Só que enquanto ela tem raiva do outro, critica o outro. A gente sempre fala disso. Da lei da projeção. Claro que tem muita coisa que precisa ser corrigida. Mas cada vez que você olha para situações negativas, com raiva, com indignação, com tristeza profunda, significa que você está conectado a isso. Significa que você tem conexão profunda com esse tipo de coisa. A gente também, eu e o Luiz, nossos alunos, nós também estamos vendo coisas erradas, coisas certas. Mas o que importa é o que você sente lá dentro em relação a isso. Será que tem que ficar criticando? Ou você precisa sair dessa frequência, se juntar às pessoas que falam de amor, que oram, que emitem reiki para o governo, para a cidade, para as pessoas, se compadecem? Eu, eu sinto muita ternura. Eu e o Luiz, nós chegamos agora, antes de ontem, na estrada. É, não é isso que eu ia falar, saímos na sexta-feira passada, fomos para Curitiba, pegamos a famigerada BR-116, Regis Bittencourt. Que todo mundo preocupado. Que todo mundo preocupado, cuidado, bloqueios, manifestações. Nós saímos daqui com fé em Deus, humildemente, com fé. Pegamos a rodovia. Porque tínhamos que dar um curso. Porque tínhamos que dar um curso em Curitiba. Chegamos em Curitiba à tarde, sem qualquer problema. Todos os caminhoneiros, em paz. Em paz, passamos, né? Com suas famílias, né? Exatamente, fizemos o que tínhamos que fazer. Saímos no domingo, era uma e meia da tarde de Curitiba. Chegamos aqui em São Paulo, às 18 horas, tranquilamente. Não tinha bloqueio nenhum. Não tinha bloqueio. Passamos em todos os lugares, abastecemos na estrada. Exatamente. Então, assim, com fé, com humildade e acreditando no melhor, fizemos o nosso trabalho. Fizemos. E outra, ninguém tem o direito de julgar nada, nem ninguém. Porque se você é uma pessoa que fica julgando os caminhoneiros, ou julgando o governo, ou julgando o seu patrão, ou julgando os seus funcionários, seu marido, esposa, é porque você está olhando para fora. Agora, você não tem contato nenhum com o teu eu verdadeiro. Fique em paz. O que estiver acontecendo no planeta, aonde quer que você esteja, levanta a cabeça. Perceba que os anjos nunca nos abandonam. Perceba que os Espíritos de Luz estão conosco na transição do planeta. Muitas energias estão vindo para o nosso planeta, já chegaram no nosso planeta. Tenha fé. Não entre em pânico. Não fique falando em grupinhos de pessoas sobre esses problemas. E agora, tem gente que está cancelando tudo precipitadamente, sem saber o que está para acontecer. Calma. Vá devagar, mantenha calma. Sabe cachorrinho, quando ele está com medo e ele vai ser atacado, ele se joga no chão de barriga para cima. Vira as pernas para o alto, né? Ele se finge de morto. Eu não estou dizendo para ignorar. Por favor, tenha inteligência para escutar este programa. Eu estou dizendo que tudo vai melhorar. E que as pessoas que precisam fazer alguma coisa, já estão fazendo. Tudo vai melhorar. E depois existe uma outra questão fabulosa. Todas as crianças, índigos e cristais, que vieram com o novo DNA, que é fisiológico isso, né? Que vieram com o dom da maestria, das mudanças, das reformas internas e externas para o nosso planeta, que chegaram no ano de 2000. Várias delas já estão se preparando para ingressar nos governos. Calma. Cria teu filho, cria tua filha com mais paciência, porque eles são especiais. Se você não tiver paciência, se você prefere o WhatsApp, se você prefere os faces, a internet, o computador, se você desnecessariamente só fica no meio da tecnologia, e você não está tendo contato com seus filhos, o que você está formando lá para frente? Sendo que psicologicamente, emocionalmente, existem as fases de desenvolvimento das crianças. Leia no meu livro, Linguagem do Corpo, volume 3, como educar nas fases de desenvolvimento de 0 a 12 anos de idade, incrível, como as mães e os pais, sem terem culpa, eles não têm culpa. Acontece que não tem também informação, que não tem também autoconhecimento. Então, está na hora de vocês aprenderem, porque antigamente, eu tenho que revelar essas coisas, né? Antigamente, os psicólogos, eles ficavam em suas clínicas, nós éramos orientados pela faculdade de não usar termos técnicos com o cliente, claro, ele não vai entender, não adiantar nada para ele, não se envolver, ficar neutro e tal, até aí beleza. Mas, não podemos ficar sem ensinar a população que existe uma mente inconsciente, que existe pensamentos, palavras e ações e regras da psicanálise, mecanismos de defesa, fases de desenvolvimento das crianças. Por quê? Porque os pais precisam dessas informações. No começo, quando eu escrevi o livro volume 3, falando disso, eu recebi muitas críticas de psicólogos convencionais, de psicólogos tradicionais, e inclusive um deles mandou um e-mail para mim falando, você percebeu que você é mala, né? Por que você não guarda esses seus conhecimentos dentro do seu consultório? Eu nem respondi. Para que eu vou segurar conhecimentos que não vai gerar nada de ruim? As pessoas precisam saber como funciona a mente humana, porque você pode sim se trabalhar dentro de casa, se melhorar como pessoa se você tem autoconhecimento. Perceba que existem caminhos, existem situações que podem ser mudadas, todas as doenças podem ser curadas, todas as situações podem ser mudadas, mas se você não tem o conhecimento, você fica preso numa ideia antiga, numa ideia ou numa crença retrógrada, e você acha que aquilo é a verdade. Então, gente, por favor, levanta a cabeça. Vamos nos dar as mãos. Vamos ser humildes diante de situações que parecem que vão derrubar todo mundo. Se mantenha calmo. Tenta renegociar com as pessoas, pagamentos, economiza, sai a pé. Veja quantas coisas maravilhosas vocês vão descobrir se vocês não andarem de carro, se vocês subirem as escadas do seu apartamento ganhando saúde. Tenta, ou dentro de casa, tenta diminuir a comida. Para que comer tanto? Para que comer tão bem só para dizer que tem grana? Vai, gente, tenha uma vida mais simples. Evite tantas coisas. Descarrega teus ombros. Descarrega suas preocupações. Fica diante de Deus. Tá bom? Gente, o Lu vai passar agora a agenda. Sim. Hoje, dia 29, terça-feira, palestra às 20 horas. A cura do animalzinho doméstico pela cura do seu dono. Um detalhe, a escola está funcionando normalmente. Isso. Com o professor Ednilson Júnior, que será lá na nossa escola. Nos dias 2 e 3 de junho, sábado e domingo próximo, a Cris dará um curso de linguagem do corpo para a saúde, lá em Concórdia, Santa Catarina. Exatamente. Agora é esse final de semana. Exatamente. Nos dias, do dia 5, na terça-feira. Isso. Ai, que você, você. Gente, dia 5, terça-feira agora, às 2 da tarde, ou às 8 da noite, palestra com o Luiz Cairo aqui, que ele é professor e psicanalista. O tema é Aprenda a se proteger e afastar energias negativas e obsessores de você e da sua família. Isso. No dia 9, curso em Piracicaba. No dia 10, curso em Rio Claro. Tudo no interior de São Paulo. Isso. No dia 12, terça-feira, na próxima, palestra Como Ser Feliz no Amor pela Linguagem do Corpo com a Cris, que vai ser lá na nossa escola também. Na nossa escola, exatamente. No dia 16, curso em Via Mão, Rio Grande do Sul. Em agosto, Fortaleza e Recife. Isso. Gente, dia 1º de agosto, começa o curso de Linguagem do Corpo com abordagens psicanalíticas. Isso. Terá duração de 11 meses. E no final, vocês receberão o diploma da escola. Será toda quarta-feira e não pode faltar na primeira aula. Gente, a primeira aula é simplesmente tudo que eu vou informar, tudo que acontecerá, e não pode começar o curso na segunda aula. Portanto, quem faltar na primeira aula, não poderá fazer o curso. Depois, só lembrando, gente, que o ano que vem, em 2019, esse curso oficial de Linguagem do Corpo, ele começará em janeiro. Então, nós vamos fazer este curso agora em agosto e não pode faltar na primeira aula. Tá bom? Gente, outra coisa também. Um casal da nossa equipe, a Márcia e o Clóvis, eles estarão em Portugal nos representando também do dia 3 ao dia 12 de agosto, em Portugal, dando cursos de Astrologia e Numerologia com abordagens da Linguagem do Corpo. Se vocês acessarem o nosso site, tem todas as informações de como fazer as inscrições para esse tour do nosso pessoal do Brasil, que estará em Portugal com a nossa querida irmã Olga. Tá bom? Gente, mais informações, acesse o nosso site. www.linguagendocorpo.com.br Telefone. Telefone 011-5082-2822. Gente, na nossa loja virtual, que é o www.lojacristinacairo, vocês têm todos os meus livros da linguagem do corpo, para a saúde, para o emagrecimento, para ser feliz no amor e com os CDs e DVDs. Então, acesse a nossa loja virtual e peça o seu livro para você poder entrar nessa frequência de amor. Gente, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe todos os governantes desses nossos países do planeta tão maravilhoso, azul brilhante do universo. Gente, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada e paz profunda. Tchau!